Música E aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo Nesse vídeo aqui eu tô jogando o servidor de Easy Ultimate E eu tô bem onde eu tinha terminado o vídeo anterior aqui desse servidor, né? Bom, eu acho que nesse vídeo eu vou lá pra 5.1 Pode ser que nesse vídeo, hoje eu consiga encontrar mais PvP, né? Lá na 5.1 Tinha aquele outro, eu acabei ficando lá, matei apenas 2 players Então não deu muito certo, né? Então vamos ver agora Vamos pra lá, eu não sei se tá tendo PvP aqui na antena, viu os caras falando em antena Vou dar uma olhada por aqui Eu tô com 8 kills aí ainda, eu não joguei depois daquilo, né? Até loguei no mesmo lugar que eu tava antes Então tô com as mesmas kills, né? Aqui no outro vídeo Deixa eu ver aqui Tem que aumentar meu sangue, agora eu vou Usar o medkit antes de chegar lá, né? Deixa eu só ver um lugarzinho aqui Aqui dentro mesmo Ontem não teve vídeo, não deu tempo de gravar Não, não consegui, então Não deu pra postar, né? Ai, zumbi Nossa, o zumbi entrou por um lugar que eu não tinha conseguido ali Bom, deixa eu ver Eu acho que eu vou pelo morro aqui Eu não vou lá pela entrada da 5-1 Tem muito morro lá na frente É meio perigoso Então eu vou por esse morro aqui Aí eu entro lá por trás, né? Ah, hoje o servidor tá bem lotado Eu tava com 38 players aí quando eu loguei, né? Então tem bastante gente Não é possível que não vá ter ninguém aqui na 5-1, né? Hoje vai ter que ter player Não pode ser Eu tenho que tomar cuidado porque o ping tava ruim Tava 400 o ping Não sei quanto tá agora, não dá Bom, voltando aqui, teve um cortezinho aí Porque eu minimizei o jogo sem querer Quando minimiza, para de gravar, né? Bom, vamos dar uma olhada por aqui Se não tem player Depois eu entro Achei que não vai ter ninguém, não Ó, lá tem, ó Tem player lá Deu pra ver porque não renderizou aqui os negócios Mais zumbi aqui É chato Vamos por aqui porque eu vou tentar mirar nele Tá, não tá renderizando aqui, ó Ó, ele tá dentro da Das Ó, dei um monte de tiro nele e não morreu Ah, não morreu, tá desmaiado lá Morreu, morreu Eita Ah, acho que morreu Tá muito lagado o servidor Tá Tá muito lagado, tá Nossa, não tá usando os remédios Tinha dois players Acho que eu vou sair aqui da 5-1 É, vou ter que sair daqui Não vai dar assim Tá muito, muito lagado Tive sorte aqui Tive sorte aqui Ó lá Player Que isso? Minha arma tá sem bala Carrega, carrega Matei Nossa, a arma tava descarregada Não sei por que que ficou Acho que foi quando eu troquei de arma Lá, quando eu peguei outra Acabou desequipando, né É, podia ter pegado a bison pra tirar também Mas resolvi carregar a arma Bom, vamos dar uma olhada aqui em Fort Carson mesmo Parece que tá vindo player pra cá Resolvi sair lá da 5-1 Porque tava muito Complicado Acho que eu não vou ir na 5-1 por uns tempos, né Tá bugado lá Não sei se é pra mim Como é que Tá ruim de jogar lá Sei lá Tá estranho assim Então vou dar uma volta aí Pra outros lugares, né Bom, achei uma bicicleta aqui Então vou lá pra SF Que foi onde eu encontrei player No outro vídeo, né Então Vou dar uma passada lá de novo Pode ser que tenha bastante gente lá E vou tentar ficar meio de camper, né Porque Se Por causa do ping Tá complicado E que eu acabar morrendo É Olha ali, ó Tem corpos ali Bom, galera Eu vou ali no hospital de SF É Tava camperando aqui na Na 69 Fiquei um tempinho ali Mas não apareceu ninguém Fiquei, sei lá Uns 10 minutos Não apareceu ninguém ali Nem na 69 Nem na Naquela área militar ali do lado, né Então Vamos lá no hospital de SF Eu vou Até tenho que ir mesmo Pegar remédio Porque eu gastei A maioria dos meus remédios, né Só fiquei com o medkit Lá na 51 Então Eu vou dar uma passada ali no hospital Pode ser que eu encontre alguém, né O servidor tá bem cheio Mas sei lá Não tô encontrando os players Então vamos dar uma Uma Caminhada aqui por SF, né Pode ser que eu encontre alguém No caminho também Bom Chegando aqui no hospital Até agora eu não vi ninguém, né Vamos liberar uns slots aqui Já pra ir lá na caixinha Com o slot Porque eu sempre Me perco nesses espaços aqui Depois fica o inventário full Inventário full Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Larga esse paint aqui de AK E esse de M4 M16 Acho que agora tá bom Dá pra pegar uns remédios Não encontrei player no caminho Apenas uns corpos Não sei se vai ter alguém aqui Vou botar numa parede aqui Ficou bom pra lutear Aqui tem o medkit Nossa, Antídoto Antídoto é bom Ó, já tá inventário full Ah, esse aqui Vou largar Vou ver se eu consigo pegar Mais um medkit Grande aqui Ah, aqui Agora tá cheio de novo Mas tá bom agora Ah, já vou Já vou usar um medkit E pegar mais um, né Tô com sangue baixo Agora que eu vi Vou usar o meu aqui E pegar esse outro Peguei Bom, acho que eu vou terminar Esse vídeo aqui Não teve muitas kills Teve três kills Eu acho, né Então Ah, agora que eu vi Que eu não ganhei a kill Daquele último carinha Ó, tem um carro aqui Ó, que massa esse carro Então vou terminar esse vídeo aqui No próximo Eu não sei pra onde eu vou Acho que eu vou lá Pra a área militar do mato Que tem lá no mato, né Faz tempo que eu não vou lá Então é isso aí Espero que tenham gostado Falou e até o próximo vídeo